O que é isso? Onde é que eu estou? O que é isso? Isso é um sapo! Ele é um sapo de verdade! Seu pirralho! Em que cabeça você pensa que está dançando, afinal? Bom, isso não está me cheirando bem. Nem eu consigo dar conta do Gamma Panther. Ele realmente é muito difícil. Tiraia! Apareça, seu palhaço! O que aquele idiota está querendo comigo? Me invocando para um lugar desses? Bom, na verdade, o engraçado é que fui eu que te invoquei. Imagina se um anão insignificante como você teria o poder suficiente para invocar um ser como eu! Mas fui eu que te chamei e isso significa que sou eu, seu mestre! Você tem que começar a me respeitar e fazer o que eu digo, entendeu, sapo? Detesto ter que dizer isso, pirralhinho. Não tenho como eu aceitá-lo com o meu mestre, entendeu? Você é mesmo desprezível! Tudo bem se é o que você quer, mas não pense que eu vou dar moleza! Isso está ficando muito interessante! Sai daí! Sai daí! Minha nossa, olha só aquilo! Parece que o Naruto está em apuros! Só mais um pouco! Está quase terminado! Se o sol se puser e eu não tiver caído, você vai ter que me chamar de mestre! Eu poderia simplesmente ignorar esse pirralho, mas só o pensamento de perder para ele me enfurece! Eu não vou deixar que isso aconteça de jeito nenhum! O quê? Eu te peguei! Segura firme! Eu ganhei! Eu ganhei! Naruto ou Uzumaka, eu não me importo em dar um pouco da minha força a ele, mas acho que levá-lo a um médico seria melhor. Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei!